Música Para intensificar a segurança na cidade, a Polícia Militar realiza mais uma operação, intitulada Saturação, para percorrer os bairros com maior índice de criminalidade. As abordagens foram feitas das 21 horas de quarta-feira, dia 14, até por volta de uma da manhã de quinta-feira, dia 15. Bom, a operação de hoje denomina a Operação Saturação. Nós temos o objetivo principal, percorrer os principais bairros, os bairros que têm apresentado maior índice de criminalidade, principalmente no quesito tráfico de entorpecentes. E o objetivo principal é a busca de entorpecentes, armas de fogo e apreensão de veículos irregulares. Até agora, já encontrou alguma coisa? Já tivemos várias apreensões, estamos nesse momento com uma averiguação de possível tráfico de entorpecentes e de tal forma que já no início da operação os resultados já começam a aparecer. Além das operações que serão frequentes na cidade, também já foi confirmada a Operação Boas Festas. O comando preocupado com as festas de final de ano já desencadeou, já estruturou e baixou o diretriz nesse sentido. Nós já estamos, a partir dessa semana, com a Operação Boas Festas. Temos o apoio do Estado, o apoio do município, de tal forma que nós teremos todos os dias um número elevado de viaturas na rua, garantindo as compras iniciais, que o comércio nessa época do ano movimenta bastante. Vamos estar garantindo às pessoas o livre acesso ao comércio, bem como à noite que passa o seu período de maiores festejos, a Polícia Militar estará presente, garantindo ao cidadão rioverdense as festas de final de ano. Com patrulhamento e abordagens? Com patrulhamento, abordagens, repito, essas apreensões que os senhores estão vendo agora, é resultante das ações incorretas do usuário do trânsito. A Polícia Militar não está aqui com o objetivo de apreender veículo, mas toda abordagem, toda ação resulta numa reação. Se o indivíduo está irregular, não há outra alternativa, se não aplicar o que a lei determina. O resultado da Operação Saturação ainda não foi divulgado, devido não haver expediente na PM durante o feriado. O resultado somente a partir de segunda-feira, conforme informado por telefone hoje cedo no Copom.